Come a banana sim, come, olha que gostoso, bom né? Ah, esse você gostou? Hum, olha, tá comendo sozinha a banana, gente. Oxi, vem ver, amor, tá comendo sozinha a sobremesa, é? Tá gostoso? Ai, que melequeira, que delícia, come, come a banana, suquinho de banana. Ai, Miguel, come, tchau, Miguel, Miguel, hum, dá tchau, 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 vou comer minha banana, minha fruta.